Se tem uma coisa que os gatos adoram fazer é arranhar os móveis da casa, não é? Até porque isso é um instinto natural do bichinho afiar as suas garras. Quer acabar com esse problema? Que tal você comprar uma arranhadora? Na Vet Store você tem muitas opções para você entreter o seu gatinho. Tem arranhador de madeira, carpete, corda ou papelão. É só ver qual melhor se adapta ao seu bichinho. E aí, gostou das dicas? Então corre aqui para a Vet Store, o pet shop do seu melhor amigo.